Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês os jogos grátis da Xbox Live Gold de dezembro de 2020, é isso aí A gente começa com The Raven Remaster, um point and click aí de mistério e roubo, é isso aí, mas você não faz o roubo Você vai ter que pegar as pessoas que fazem o roubo, que você vai fazer aí um detetive que está atrás do Raven, né, que é o Corvo Que é um grande ladrão aí de joias e de várias outras coisas que estão, é um grande ladrão E através desse jogo de point and click aí, cheio de locais misteriosos e de atuações, cara, o jogo é inteiro com voice acting e tal, né, com voz e tal Tudo dublado, bem legal pra você tentar desvendar esse mistério muito louco aí do The Raven Depois nós temos aí Bleed 2, que é um joguinho mais básico, né, é um jogo indie aí de shooter, né, cara Aqueles jogos estilo plataforma e shooter que você vai atirando, como você pode ver aí, com tiros muito frenéticos E só que é daqueles jogos que exige precisão, né, cara, pra quem gosta de dificuldade e de desafio, esse com certeza é um prato cheio Depois temos aí Saints Row Get Out of Hell, é isso aí, o jogo do Xbox 360, que é uma DLC stand-alone aí do Saints Row 4, se eu não me engano Saints Row 3 ou 4, agora não lembro de qual que é, mas é muito da hora que você está no inferno Você está no submundo e você controla aí dois dos clássicos personagens do Saints Row fazendo loucuras atrás do seu chefe E do chefe da sua gangue dos Saints, né, cara, então é muito louco E pra terminar, temos aí no Xbox 360 também, Stacking aí, cara, que é um jogo muito inventivo Que você, como você pode ver, você controla um bonequinho, sabe aquelas bonecas russas? Que uma vai ficando dentro da outra, né, e você vai abrindo e tem várias dentro Você controla um deles num mistério aí também que você tem que controlar E você pode possuir basicamente as outras bonequinhas russas e usar as habilidades dela Pra ir desvendendo os puzzles que você tem que ter aí dentro do jogo, cara Então é muito legal, é um jogo bem inventivo e bem único aí, com certeza Mas é isso aí, esses são aí os quatro jogos aqui da Live Gold do mês de dezembro de 2020 Deixa aí nos comentários o que você achou Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação Não esqueça de seguir as nossas redes sociais E também não esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também...